Muito bom dia nesta manhã, que a graça, paz e alegria do Senhor Jesus seja contigo e com a sua casa. Vamos ler aqui, não vamos prolongar muito, vamos continuar nosso projeto Raízes, vamos aprofundar um pouco mais as nossas raízes hoje no livro de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 1. O título é A Consulta dos Sacerdotes e dos Escribas. Diz assim, E aconteceu que quando o Senhor Jesus concluiu todos estes discursos, disse os seus discípulos, Bem sabês que daqui a dois dias é Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Vou falar um pouquinho aqui. Repare que o Senhor Jesus, ele sabe de tudo. Ele falou aqui, para os seus discípulos, Daqui a dois dias serei crucificado. Então ele já sabe o amanhã, ele já sabe o depois, o que pretendem fazer contigo, o que não pretendem. Ele já sabe tudo, não adianta, nada passa oculto, escondido de Deus. Versículo 3, continuando. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem o Senhor Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam, não durante a festa, para que haja alvoroço entre o povo. O versículo continua. E os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo já estavam reunidos planejando como que eles iriam prender o Senhor Jesus, como que eles iriam matá-lo. Todas as maldades já estavam lá com os príncipes dos sacerdotes, os escribas, os anciãos do povo. Só pessoas de renome, né? Pessoas que... Anciãos, né? São aqueles que são muito experientes, deveriam ter experiência e deveriam ter mais conhecimento, quem sabe até sabedoria, né? Devido à experiência, os príncipes dos sacerdotes, os príncipes dos sacerdotes deveriam dar um exemplo de governo. E os escribas deveriam conhecer a palavra, mas foram justamente os que planejaram mal. Então devemos vigiar também em relação àqueles que aparentemente não vão nos causar dano ou mal algum, ok? Essa é a palavra que nós devemos... Que eu coloquei aqui para nós meditarmos, né? E as nossas raízes se aprofundarem mais um pouco. Primeiro que Deus está no controle de tudo, Deus sabe tudo. O nosso amanhã, o que pensam em fazer ou não fazer, Deus sabe tudo. E segundo, vigiar com aquelas pessoas que aparentemente não podem nos fazer mal. Pessoas que de repente aparentemente espirituais, ou pessoas até mesmo de muita idade. Pessoas que nunca iríamos imaginar que poderia vir algum mal de tal pessoa. Digamos vigiar, ficar atento. Pode não vir, mas pode vir como foi com o Senhor Jesus. Então fique ligado. Que Deus abençoe você. Um ótimo dia. Que a graça, a paz e a alegria do Senhor Jesus seja contigo. Amém. Até mais. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. A CIDADE NO BRASIL